Zumba 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 Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente curta este som Se quiseres bailar eu te ensino Meu amor vais ver que é tão bom Dá um salto para frente, outro salto para trás Roda a tua cintura, põe as mãos no ar O banho para cá e agora para lá Tu e eu Zumba Zumba não vamos parar Zumba 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 comigo Zumba até a noite acabar Zumba 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 comigo Desta dança tu vas no chão Zumba 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 comigo Zumba 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 Comigo Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente quer aprender Se quiseres bailar vem comigo Pois não te vais arrepender Dá um salto para frente, outro salto para trás Roda a tua cintura, põe as mãos no ar Outro unho para cá e agora para lá Tu e eu zumba, zumba não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba, zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba, 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 zumba comigo 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 Amém.